Uma mulher de fé Estava sem desanimar E ele sempre contestava Não sei pra que tanto rezar Se a cada dia que passa É pior nossa situação Não temos mais o que comer Tá faltando o leite e o pão E foi naquele momento Em meio a sua oração E ela ouve uma voz Falando ao seu coração Sou o Deus dos perseverantes O Deus da misericórdia Faça tudo o que eu disser E terá a grande prova E foi seguindo passo a passo O que a voz de Deus lhe dizia Vá neste supermercado Logo que amanhecer o dia Leve junto seu esposo E compre o que precisar E dirija-se ao caixa sete Pra sua compra passar Quando falou ao esposo Na hora ele disse não Você deve estar ficando louca Fazer compra sem nenhum tostão Mas ditando ela insistir Ele acabou concordando Mas disse vou ficar bem longe Quando a compra estiver passando Sou o Deus dos perseverantes O Deus da misericórdia Faça tudo o que eu disser E terá a grande prova Comprou e foi ao caixa sete Tudo pronto e nada acontecia E um silêncio após a pergunta De que forma que ela pagaria De repente o serviço de som Anuncia o seguinte recado Estamos completando hoje Sete anos de supermercado E como é nosso aniversário Um cliente vamos premiar Quem estiver no caixa sete Não precisa sua compra pagar Ela olhou pro esposo E se ajoelhou no chão Chorando batia no peito Perdão, meu senhor, perdão Acreditou porque viu O milagre acontecendo Feliz aquele que acredita Mesmo não estando vendo E aqui embaixo É um achar Hoje isso vai отпrando O milagreuge Não precisa sair Ainda nãoですか Meu sentimento